E aí galerinha do YouTube bem-vindo ao canal do super céu tutoriais e o vídeo de hoje rapaziada é o desbloqueio de conta Google aí do celular Redmi 8 Pro Xiaomi beleza Xiaomi quer dizer Xiaomi Xiaomi tem que decorar isso aí mas que bonito então é do meu amigo gordo ele trouxe para mim desbloquear para ele então vamos lá rapaziada sem enrolação aí estão bem com aparelho tá bloqueado na conta Google e conectado no meu wi-fi beleza para desbloquear esse aparelho rapaziada né vai ter que voltar tudo aqui beleza se viu que tá conectado no wi-fi e bloqueado na conta Google volta tudo até a tela do wi-fi chegou aqui nessa tela rapaziada eu vou vir aqui em adicionar outra rede aqui né vamos digitar qualquer coisa digitou qualquer coisa aqui ó vamos segurar em cima segurou em cima vamos clicar nessa setinha aqui ó certo nessa setinha vamos ver aqui anotações certo aqui anotações vão apagar o que não é dito aí qualquer coisa e vamos digitar rapaziada é www.youtube.com certo e vamos clicar aqui na setinha aquela setinha que é para salvar certo ao salvar tem que esquecer não esquece ao salvar não vai ficar agora em cima dele aqui ó que foi em cima dele vou ficar aqui aqui ó esse desenho aqui é desenho de um link ao que você clicar ele vai abrir o link beleza abriu o link do youtuber para isso aqui o bolsonaro papapá é agora vamos clicar aqui nesse robôzinho aqui que não tem nada não tem foto de ninguém e vamos vim em configurações aqui configurações rapaziada não vim em em histórico de privacidade termos e serviço do youtube e aqui vamos vim vamos vim aqui é um ver que mais esse aparece o como apareceu com o homem aqui eu aceito continuo e aqui eu queria que em próximo aqui coloco não e aqui nós vamos apagar e vamos querer ver ou falar eu não vou falar não porque meu fone tá perto da boca aqui vai atrapalhar então vamos escrever aqui ó site super 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 céu tutoriais tutoriais pode escrever blog também que apareceu a blog já apareceu aqui pra mim também beleza vai ser isso aqui rapaziada o jeito que eu escrevi ó abaixo do vídeo escreve do jeito que eu escrevi senão aparece beleza aqui vai ter meu site cheio de aplicativo de remover conta google beleza rapaziada compartilhei com seus amigos aí ó clica no primeiro aí ó vocês viu que eu voltar aqui de novo nesse aqui ó ó clica nele vai abrir ele aqui certo rapaziada eu vou tentar fazer esse desbloqueio pelo a digital beleza se quiser fazer pelo aplicativo também dá certo pra quem já sabe desbloquear vocês baixam o prrp base apk e o android 6 eu vou baixar só configurações para todos aparelhos ctink beleza isso aqui ó mas eu vou baixar todos aí não vou baixar só eu vou fechar aqui que não deu certo esse aqui não deu certo vou botar de novo que deu errado não aceitou então vou ir pelos aplicativos vou vir aqui de novo digito qualquer coisa que ele voltou vou segurar vou vir na certinha e vamos ver aqui anotações tem que escrever de novo que não sei o que aconteceu que ele voltou w anotações tem que ser um erro aí rapaziada salvou segurou vai no aqui no link é termos mas mas apagou escrevo de novo site já apareceu aqui pra mim que já escrevi adiantar vou clicar aqui de novo vamos tentar baixar o android 6 para ver se ele vai agora brp brp base aplicar isso aqui abaixo do android 8 eu vou colocar aqui ó esse foi permite que lá não deu certo beleza e o android 6 peraí só aí android 6 6 vamos vir aqui pode fechar com x vim aqui ó até aqui caso não fazer download você segura em cima segura em cima segura em cima assim ó é fazer download do link beleza e lá foi e lá não foi peraí eu vou botar de novo e agora foi beleza é para baixar os dois já certinho vou vir aqui nos três pontinhos rapaziada é bom vir aqui no e aí o download os dois vai estar aqui ó mas clica em cima dele configurações liga fonte desconhecida e é que eu volto e instala o permite e abrir tenta abrir não foi no segundo instala e abrir beleza vamos ver aqui nos três pontinhos vamos pôr um gmail válido vou pôr um gmail aqui do meu filho e como que é o e-mail dele e aí o gmail aqui do meu filho o gmail aqui não precisa pôr o arroba gmail.com porque ao apertar o próximo próprio google ele corrige para mim porque a maioria dos o gmail tem que ser isso beleza rapaziada coloca um gmail válido não gmail que tinha no aparelho antigamente vocês colocam gmail válido que o gmail válido um gmail que você tem e-mail e senha certo vocês vai ou pega um computador fora pega outro celular vai lá cria um rapidinho e vem e coloca aqui beleza coloca o próximo opa de ter um número a mais aqui mas agora coloca o próximo beleza pressionar o meu fiote vou colocar a senha aqui o gmail dele já volta pronto rapaziada coloquei a senha aqui vou pico em fazer login feito isso rapaziada o aparelho está praticamente desbloqueado só voltar tudo que nós passou 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 beleza ó volta tudo, volta lá do começo vem aqui ó setinha setinha aqui ó coloca ali concordo vamos clicar aqui rapaziada se esse vídeo aqui serviu para você é deixa o like isso aqui ó coloca o como não deixa o like, inscreva no canal e ativa o sininho ó próximo deixa o like e compartilhe para geral rapaziada rapaziada esse aqui é um desbloqueio de conta gul o seu aparelho pedir conta me link na descrição aí de um parceiro que faz desbloqueio aqui coloco não o like é muito rápido muito gostoso de mexer é do meu amigo aí gordão do canal rapaziada ele emprestou para mim fazer o desbloqueio aí para ele o que quiser passar no canal dele faz gameplay aí é canal do super beleza passa lá e vem pelo super céu dos reais faz gameplay aí de free file e outras coisas aí beleza rapaziada rapaziada essa tela aqui ele demora um pouquinho mesmo rapaziada quanto isso rapaziada vai dando aquela voadora no like aqui ele pediu para você colocar a conta minha que não precisa que não é que tá vinculado beleza eu coloco pular para essa opção para mim de pular ó continua depois o gordo configura pular aqui ele tá pedindo colocar a expressão digital eu coloco pular não vou querer colocar bloqueio de tela agora o gordão coloca depois aqui o gordão vai selecionar um tema beleza escolhi esse dão próximo e finaliza rapaziada finaliza para ele já tá quase aí finalizado para o desbloqueio de conta google vai carregando os app demora um pouquinho mas já tá na etapa final aí pronto rapaziada o aparelho já tá desbloqueado com sucesso caso você acha que o aparelho tem algum bug aí por causa do aplicativo aí é só é só vim desinstalar ele a beleza vem aqui configuração vai lá na configuração desinstalar ele ou tá aqui na tela também ó vem aqui a informação desinstalar ele mas o vídeo foi isso aí rapaziada quem gostou aí já deixa o like inscreva no canal e é nóis valeu e uuuu